De Saia Vermelha É de tradição antiga, na nossa bela madeira, que a nossa linda florista, que a nossa linda florista, seja sempre a mancheira. De Saia Vermelha, olha a mancheira, vender as flores da nossa madeira, deita, blusa branca, bota, terasquinha, olha a mancheira, toda a ciadinha. De Saia Vermelha, olha a mancheira, vender as flores da nossa madeira, deita, blusa branca, bota, terasquinha, olha a mancheira, toda a ciadinha. Ó florista da madeira, nesse teu ciste das flores, tens-te-es da triste saudade, tens-te-es da triste saudade, e até a graça nos amores. Música Toda a ceirinha Sapatinhos de senhora Ger para escravos amores Camaleas, rosas, adálias Camaleas, rosas, adálias Olá no cesto das flores De saia vermelha Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira E de blusa branca Vem a cama cheia Toda a ceirinha De saia vermelha Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira E de blusa branca Vem a cama cheia Toda a ceirinha Doas tão lindas as orquídeas Os turistas vão comprar Vão passeando na rua Vão passeando na rua Vem a cama cheia Vem a cama cheia Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira E de blusa branca Vem a cama cheia Toda a ceirinha De saia vermelha Vem a cama cheia Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira De saia vermelha Vem a cama cheia Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira E de blusa branca Vem a cama cheia Toda a ceirinha De saia vermelha Vem a cama cheia Vem a cama cheia Vem ver as flores Da nossa madeira E de blusa branca Vem a cama cheia Toda a ceirinha De saia vermelha Vem a cama cheia Toda a ceirinha De saia vermelha Fazia cada coisa nos tempos da mocidade Que hoje eu fico pensando e faz-me sentir saudade Mas algumas minhas amigas tenho vergonha a dizer Porque às vezes eu ficava os dias sem me mexer Sabem que estava eu entrando Quando eu era criancinha A minha bem tinha os pintos que arrancavam a coidinha Por isso de hoje prendeu um galegueiro de maia Eu queria brincar com eles e pus-me lá na outra praia Um pobre bizarro preto em que a cabeça de fora E usarei-lhe a mão E lhe disse foge agora Puxei-lhe a cabeça Oh, disto me lembro bem Estava ali porque apanhara O pintor preto da mãe A minha mãe descobriu Uma noite não sei quando Eu era do filho novo Mas também já estava amado Porque uma noite é do meio O meu soninho primeiro Eu a senhora abraçava E beijava o travesseiro O padre pura da aldeia Andou a desconfiar Que ele escondia segredos E queria-me conversar Mas os segredos que eu tinha Eram todos do meu bem E os segredinhos de amor Nunca contasse a ninguém As moças da minha terra Todas fugiam de mim Não sei que mal lhes fazia Que me achavam tão ruim Quando passavam por mim E eu olharei do lado E sempre fiquei rainha Por mim quem vai é que eu sabe Juro que era um rapaz Tinha um marquismo a coar Tinha um raio, uma mania Desabraçar e beijar Muitas dias não custavam Por faltar a experiência Agora que era um sobeio Não posso ter paciência Pois a filha da vizinha Qualquilo era um rapaz louco Ele veio para um quartinho Que a galinha punha o outro A bem dela desceava E veio para a porta a gritar Sai-te a fora, Mariola Que hoje vais me pagar A noite do casamento Fui esperar um cartão Acabei, não vi nada O caso saiu-me mal Só vi uma voz dizer Que fazes aqui almoço Tendei mais de 15 dias Que não torciam gostoso Você está a sair de mim Mas o que é para me apostar E já fizeram algumas Mas têm-lhe bem contado Dizem-me cá, meus amigos Se ninguém não é verdade E você está ao céu de entrar Nos tempos da minha cidade Anda comigo à madeira Linda simpática, Maria Para ver-lhes a cama cheira Bailar cheia de alegria Sei que não sabes bailar Nosso querido bailinho Por isso eu vou te ensinar E agora escuta com o jardim Dados os passos para a frente Vou para trás e me envia Mas como é para a nossa gente Levanta os braços, Maria Agora abraça a palminha Me acordar com os outros pares Levanta essas perninhas Vê que já sabes bailar E agora escuta com os outros pares Música Música Pai-lhes de mão na cintura E virás com alegria Porque a vida da amargura Não atrai gente mais Dá-lhes os passos para o frente Com fantástica do dia Nós que o melhor nosso jeito Levanta os nossos marias Agora nós os palminhas Tem por nós o que faz Leve-te essas treminhas Vem que já sabe Porque é que aquele que ama E que rega o forte e chama De amor no coração É por todos encaixado Espancado e maltratado Digno a triste paixão Porque é que este mundo louco Esquamece pouco a pouco A nós caderem separado Eu te amo e tu me amas Já mais estas duas chamas E me podem apagar Eu te amo e tu me amas Já mais estas duas chamas E me podem apagar Mas quem veja nosso amor Vamos mostrar o valor Estas crenças verdadeiras Fazendo ouvir e sentir E não podem destruir Nosso amor nem por maneira Porque é que o nosso pensamento Está liberto do momento E não deixe ultrapassar Onde é que a luna e fecha Que a toda hora deseja O nosso amor respirar Onde é que a luna e fecha Que a toda hora deseja O nosso amor respirar Nossos corações batendo O que o mundo crescendo O que os filhos a me chorar Porque é mais fácil morrer Do que poder esquecer Que aí a gente está a mais Como esta força potente Gritarmos pra toda a gente Com coragem e valor Que ninguém pôde parar Sem destruir e mudar O mundo ao nosso amor Que ninguém pôde parar Sem destruir e mudar O mundo ao nosso amor Dia 11 de novembro É dia de São Martinho Que te esqueces eu te lembro Ai vai a pipa, vai a pipa E prova o vinho Padroeiro do meu pai Será sempre também meu Quando a pipa Quando a pipa A pipa e vai Já esperou O milagre do teu Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pico A exigeu Com um só caixa Com um só caixa Ainda dois vagos crescer Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pico A exigeu Com um só caixa Com um só caixa Ainda dois vagos crescer Por todos os borrachões São Martinho És adorado Porque alegres corações Ai de quem está De quem está Sempre a fechar São Martinho O teu bom vinho Põe até a malta Trocada Quem é cego Diz que vê Quem tem vista Não vê nada Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pipas A exigeu Com um só caixa Com um só caixa Ainda dois vagos crescer Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pipas A exigeu Com um só caixa Com um só caixa Lindo a dois vagos E ainda dois vagos crescer Seja que nem o Jaquén Faz a malta andar contente Martinho rebenta o pé Ai de quem está Ai de quem dá De quem dá De quem dá um vinho A gente Para terminar Por um só caixa Com um só caixa Com um só caixa Como é o que gostas De vinho Erguei vossos corações E sei viva São Martinho Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pipas A exigeu Com um só caixa Com um só caixa E ainda dois vagos Ainda dois vagos crescer Foi só Martinho Foi só Martinho Que a trinta pipas A exigeu Com um só caixa Com um só caixa Ainda dois vagos Foi só Martinho